Jornal da Cidade, oferecimento, Ricardo Alfajoias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Olá, terça-feira, 20 de abril, e nesta edição você vai ver. Após pedir exoneração, Luciano Timili fala sobre a CPI do Cislave. CPI da Covid ouvirá ministros, governadores e prefeito de Manaus. A partir de amanhã, idosos de 65 e 66 anos serão imunizados contra a Covid-19 em Lavras. Tem ainda a previsão do tempo desta quarta. Nós voltamos já! As supostas irregularidades no Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras, o Cislave, tem sido destaque nos últimos dias na imprensa aqui do município. Por isso, a nossa equipe conversou com o ex-secretário-executivo, Luciano Fernandes de Melo, o Tilili, que pediu exoneração do cargo no dia 8 deste mês. Em relação ao procedimento de credenciamento, no dia 18 de fevereiro, eu solicitei a nossa comissão de licitação para abrir um processo de credenciamento das empresas especializadas, que é o nosso edital. O edital de credenciamento é publicado no Minas Gerais, dando bastante transparência e dando aos serviços que vão ser solicitados pelo Cislave. A empresa pode ir lá credenciar, o edital fica aberto para um ano, então não é uma empresa credenciada. Outras empresas credenciaram nessa parte de odontologia, que são procedimentos que não são feitos nos municípios. Nós temos que lembrar que são 10 municípios. Pode ser que em Lavras faça um serviço, mas em Gaí e Jaci e Ribeirão Vermelho não façam esse serviço. Então, a gente tem que abranger para os 10 municípios. Então, foi aberto o edital. A empresa que solicitou o credenciamento de centro odontológico, a primeira coisa que ela faz é um requerimento à comissão de licitação. Como vocês podem ver aqui, ela declara sob pena de lei que conhece os termos do edital de credenciamento e que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações. Outro item aqui é que ela não há qualquer fato impeditivo do seu credenciamento. Então, foi assinado pelos sócios da empresa e pela nossa comissão de licitação. Nem existe a minha assinatura aqui. Quando o contrato chega na minha mão, ele já chega pronto e rastreado, completamente feito, todo o trâmite possível. Então, a nossa comissão de licitação é uma comissão séria, ele faz esse pedido. Se, infelizmente, aqui ele não colocou que era um servidor público, você pode até ver aqui em cima, que ele não coloca que é servidor público. Tem todo o documento aqui, tudo tranquilo, tudo na lisura. Porém, em relação à parte nossa, que é a parte do CISLAV e a parte da comissão de licitação. Outro item também que comentaram também, nessas redes sociais, era a minha capacitação. A gente pode ver aqui que no nosso estatuto, no artigo 26, está escrito aqui. O secretário executivo do CISLAV será nomeado por portaria pelo presidente do CISLAV, referendado em Assembleia Geral. Sendo requisito do preenchimento ao cargo o nomeado ser detentor de título de bacharel e experiência comprovada nas áreas de administração ou administração pública. Então, o detentor tem que ser bacharelado e ele tem que ter experiência em administração ou administração pública. Isso aqui é a minha carteirinha do CREF, que é o nosso Conselho de Educação Física. Então, está bem claro aqui que eu sou bacharelado, entendeu? Que eu sou bacharelado e que eu tenho pós-graduação em administração e marketing. Eu fui presidente da Câmara, eu fui secretário de esporte, então eu tenho experiência em administração pública. E eu sou comerciante há 25 anos em lábios, então eu tenho experiência em administração. Primeira coisa, se tivesse alguma coisa ilícita ou errada, eu não estaria participando. Não é do meu feitio participar em coisa errada. Então, eu estou aqui agradecendo à população que gosta de mim, que me ouve. Infelizmente, a gente não pode falar pelas pessoas que não gostam de mim, mas você pode ter certeza que eu não tenho raiva e não tenho mágoa de ninguém. Eu só quero aqui esclarecer o que é certo é certo e o que é errado é errado. Então, eu venho agradecer novamente a oportunidade que eu estou tendo de mostrar para a população o que de fato aconteceu no credenciamento dessa empresa no CISLAV. O plano de trabalho da CPI da Covid prevê chamar ao menos seis ministros ou ex-ministros do governo Jair Bolsonaro para dar explicações sobre o enfrentamento da pandemia no país. Uma versão preliminar do roteiro, elaborado por integrantes do colegiado, também cita a necessidade de ouvir secretários do Ministério da Saúde, autoridades responsáveis pela área de comunicação e governadores. O único prefeito citado no documento é Davi Almeida, do Avante de Manaus, cidade em que a rede de saúde entrou em colapso no início do ano, com pacientes morrendo asfixiados após o fim do estoque de oxigênio em hospitais. A CPI deve começar a funcionar nesta quinta-feira, dia 22. Um acordo entre a maior parte dos participantes prevê que Omar Aziz, do UPSD do Amazonas, seja o presidente. O governo de Lavras anunciou a retomada da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no município. De acordo com a prefeita Jussara Minigussi, um novo lote chega hoje à cidade e a imunização será reiniciada na manhã desta quarta-feira, dia 21, feriado de Tiradentes. Estas vacinas são destinadas aos idosos com 66 anos que começaram a ser vacinados na semana passada e também para aqueles com 65 anos completos. A campanha continua com a vacinação dos idosos de 64 anos já liberada a partir de quinta-feira, dia 22. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de tentar chegar ao grupo dos 63 anos ainda esta semana. A vacinação acontecerá em dois PSFs, o 12 do Jardim Glória e o 17 do bairro Dona Vanda. O atendimento é das oito da manhã às quatro e meia da tarde, tanto para quem vai a pé quanto naquele sistema drive-thru em que a pessoa é vacinada sem descer do carro. É preciso levar um documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS, cartão de vacinas e um comprovante de residência, já que a campanha é apenas para moradores de Lavras. E agora a previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade. O mapa de amanhã está aí na sua tela. Confira. O feriado de Tiradentes em Lavras será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A temperatura fica entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Não há previsão de chuva. Ventos a 12 km por hora e a umidade do ar na casa dos 38%. Este foi o Jornal da Cidade desta terça-feira. Nós ficamos por aqui, lembrando que amanhã é dia de descanso. Porém, a pandemia não acabou. Cuide-se e aproveite bem o feriado com responsabilidade. A gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus